Hoje, sábado, dia 9 de novembro, sábado perigoso, hein? Pensando em aproveitar o dia, já que hoje é sábado, e dar uma olhada nas agências de automóvel para ver quem sabe você não troca seu carro? Ou nessa oferta dos eletrodomésticos para dar uma substituída em algum que já está assim, já deu para o gasto? Ou querendo comprar passagem para as férias que estão chegando? Ou dar um rolé inocente com as crianças? Para tudo. Hoje não é dia bom para nada disso. Com Netuno e Vênus em desalinho, é difícil acertar nos assuntos financeiros. O dinheiro desaparece e ficamos assim um pouco às cegas quando se trata de gastos, quando Vênus e Netuno estão de mal no céu. Fique no básico. Querendo dar uma mexida no visual, dificilmente conseguiremos o resultado desejado. Sabe aquela coisa que na sua cabeça é uma coisa e quando você vai ver, sai outra? Decepcionante. Também não é um dia nada bom para isso. Com saudade do ex, da ex, achando que estava melhor com ele, com ela, do que sem ele, sem ela. Ou se encantando perdidamente por alguém que mal conhece. E ainda querendo desistir de alguém legal, porque teve uma recaída e voltou a fantasiar com o príncipe encantado, com o par perfeito, crente que eles existem, são ilusões do coração. Fique sóbrio nos assuntos do afeto. Então pessoal, esse é o céu dessa semana. Acabei de apresentar para vocês os principais eventos celestes que estão circulando no céu dessa semana. Eu espero, como sempre, estar traduzindo da maneira mais prática, de uma maneira que vocês podem usar no dia a dia de vocês, o céu nosso de cada dia. Vejo vocês aqui na próxima semana.